Eu prefiro ser essa minha famofosa e angulana Eu prefiro ser essa minha famofosa e angulana Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu vou lhes dizer que no tudo que eu lhes dizia Eu prefiro ser essa minha famofosa e angulana Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo É o problema da verdade absoluta, né? Minha música, inclusive, não vem propor nenhuma verdade absoluta Porque verdade absoluta não existe E eu venho assim com a música trazer Apenas abrir as portas para que as verdades individuais possam surgir livremente Está entendendo?